E aí pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Eu espero que todos estejam muito bem Bora falar de perfume árabe? Se o perfume é bom, se custa pouco, se parece É claro que a gente tem que vir aqui trazer essas dicas pra vocês, né? É claro que a gente não pode ficar com essa informação só pra gente Vim aqui fazer uma resenha de um perfume que eu conheci, gente, que realmente assim Acho que vale cada centavo e por isso eu vim falar dessa fragrância pra vocês Tá curioso? Tá curiosa? Não se inscreveu no canal ainda? Clica aí embaixo no botão inscrever se tá esperando o que Ativa o sininho pra receber todas as notificações Me segue também no Instagram, no TikTok Lá eu posto tudo que eu tô testando, as novidades que estão chegando pra mim Então tudo que vai acontecer aqui no YouTube, passa primeiro por lá e lá a gente bate mais papo A respeito desse universo perfumado Gosta de perfume sensual feminino que chama atenção e que custa ó pouquinho? Bora pro vídeo E hoje nós vamos falar de um perfume da casa Awataniah Eu estou falando do Watani de Awataniah Falar o que desses frascos árabes, gente? Tem o que falar, gente? Dessas apresentações? Uma coisa linda, gente Olha Muito bonito Vou mostrar pra vocês a caixa A caixa é um show à parte, né, gente? Ó 100ml Eau de parfum Tudo bonitinho E essa fragrância nada mais é do que um perfume inspirado num perfume aclamado, né? Que é o Si, gente Um perfume feminino mundialmente conhecido Maravilhoso Conheço Já tive decã Não tenho frasco Mas conheço o perfume E assim Ter uma opção bacaninha pra gente poder se esbaldar Ah, fala sério, né? Testei esse perfume Saí com ele Se você me acompanha aí Você viu, né? Que eu postei no Instagram Que eu usei ele umas duas vezes Fui em umas festas aqui na minha cidade Aqui pertinho E assim Cheguei chegando mesmo Deixando rastro Queria nem saber Tava de noite Ah, que delícia, hein, gente? Fala sério Que perfume gostoso Bora lá falar um pouquinho O que que esse perfume traz pra mim, né? É um perfume frutado Floral Bem docinho Mas não é doce enjoativo É doce Mas não é aquele doce gourmand Aquele doce enjoativo Que vai me enjoar, não, tá? Realmente ele é docinho Ele é perfeito pra noite Ele é perfeito pra saídas Pra encontros Você tem, né? Essa pegada Desde que você borrifa, né? Como eu disse pra vocês já De ser um perfume bem sensual Bom, vamos lá Ele abre bem frutadinho Um mix frutado, né? Nessa abertura Que traz uma sensação aí De um floral também Bem adocicado Você sente como se fosse, gente Frutas vermelhas Como se fosse ameixa Como se fosse algo Até por vezes aí Licoroso, sabe? Quando você tem cassis Quando você tem ameixa Quando você tem framboesa E esse mix frutado Já vai ganhando a companhia Também de flores, né? Mais adocicadas Esse floral vai chegando Um floral rosado Um floral assim Ainda bem docinho Mas já deixando de lado Aquele dulçor mais frutado Do início, tá? Ganhando aí contornos Realmente mais macios Tem aí Uma base Bem sensual Com baunilha Um calor do âmbar Sabe quando o perfume Ele dá aquela aquecida, né? Que ele fica Aquele floral adocicado Com aquela base Ambarada Trazendo aquele calor Aquela sensualidade Para a fragrância Gente É o que acontece aqui Então essa fragrância Vai trazer para a gente Essa sensação Frutada Licorosa Adocicada Um mix de frutas Com um mix de notas Florais doces Um almiscar Trazendo um conforto Na base E o calor do âmbar Gente É um perfume Inspirado no si O si é um perfume Muito caro, né? Armani realmente É um perfume Muito caro Mas aqui Eu não acho que ele seja Um perfume Assim Totalmente Inspirado Eu acho que ele carrega Alguns contornos próprios Como eu sempre falo Para vocês aí Da perfumaria árabe Eles trazem uma inspiração Mas eu acredito Que eles ainda Consigam ter, né? Eles trazem também Algo de próprio Algo de De autoral Vamos dizer assim Não é necessariamente Um inspirado Um contratipo Quem gosta de um Vai gostar do outro Eu conheço o si Mas aqui Eu acho que se parece bem Viu? Realmente Parece bem Ao perfume Ao qual ele foi inspirado Outra coisa Que eu quero dizer Para vocês Pelo menos Quando eu testei o si Que eu tive Um decante do si Ele não passou Na minha pele De seis a sete horas Gente Esse perfume aqui Como eu disse Para vocês Eu passei Para sair Para ir no show Então tipo assim Eu passei o perfume Dez horas da noite Dez horas da manhã No outro dia O perfume estava na minha pele E ele exala forte Por conta dessas notas Mais doces De início Ele exala muito Ele deixa rastro Todo mundo que chegou Para me abraçar No show Nossa Mas que perfume gostoso Nossa Mas esse perfume Deve ser caro Por quê? Porque realmente É inspirado Num perfume muito caro É inspirado Num perfume de grife Muito caro Então assim Quando a gente tem Essas alternativas Com essa qualidade Que vai te trazer Um cheiro Próximo A um perfume Tão caro Gente É claro Que a gente tem Que indicar Para vocês Ocasiões de uso Gente Não acho Na minha opinião De jeito nenhum De jeito maneira De dois jeitos De jeito nenhum De jeito maneira Que combine Com dias quentes Realmente Vai te enjoar Eu pelo menos Vai me dar uma dor De cabeça Assim Terrível É perfume Para sair É perfume Para encontro É perfume Para um happy hour Para uma balada Gente E aqui Um frasco desse Não custa nem Trezentos reais Então assim É um custo-benefício Excelente Principalmente Pela performance Que entrega E pela similaridade Com o perfume caro Ao qual Ele traz aí A inspiração Conheço muitas pessoas Que dizem Inclusive Que também Na pele delas Que tem o si Que aqui fixa mais Que aqui tem mais performance Então Muitas vezes A gente gosta Da fragrância Queria que o perfume Fixasse mais Na nossa pele Mas Realmente tem perfume Que não fixa bem Gente Seja por causa Da nossa pele Seja por causa Do próprio perfume Que não tem tanta performance Enfim É uma série de fatores Que faz Com que o perfume Fixe mais Ou fixe menos Na minha pele Mas Pelo menos Assim Eu já seara Não tive Do que reclamar Dessa fragrância Gente Até porque Olha a cor Desse líquido Aqui Gente Olha Realmente O bicho É potente Mas é potente Com sensualidade É potente Com agradabilidade Porém Deixar bem claro Que você precisa De gostar De perfumes doces Não é doce Melado Injoativo Gourmã Mas pra mim É aquele doce Que se passasse Disso Já não dava Pra usar Realmente Pro meu gosto Olfativo Pra quem É formiguinha De plantão Não tem Problema Nenhum Né Realmente Aqui Como diz Outro Ainda Tá pouco Doce Pra algumas Pessoas Que gostam De fragrâncias Extremamente Doce Acho Que vale Muito A pena A compra Tá Assim Se você Se você Achar Num Um Site Num Preço Legal Numa Oferta Bacana Com cupom De desconto Se joga Vou deixar Pra vocês No box De informações Se eu tiver Algum site Algum cupom De desconto Funcionando Pra adquirir Essa fragrância Porque realmente Gente Vale E vale Muito a pena Um frasco Belíssimo Olha Todo em alto Relevo Aqui assim Olha Olha pra vocês Verem É a coisa mais linda É um item De decoração Fala a verdade É bonito Ou não é Não é maravilhoso Né gente Realmente Assim Vale Muito a pena Uma apresentação Belíssima Como né Traz Todos Os perfumes De nicho E assim Resolvi Trazer Essa resenha Pra vocês Porque realmente É um dos perfumes Árabes Femininos Assim Que eu acho Que vale Muito a pena Ter na coleção Principalmente Se você Gosta Desse estilo De fragrância E sensual Com essa proposta Mais romântica Mais noturna Tá Conta pra mim Conheceu Tenho Se Acha Que se parece Acha Que se distancia Como eu disse Pra vocês Não acho Que seja Exatamente Um contratipo Mas Acredito Sim Que ele tem Uma boa Similaridade Com o perfume Inspirado Deixa pra mim Nos comentários Que eu vou Amar trocar Essa ideia Com vocês E me conta Qual o árabe Feminino Que vocês Conheceram Que te surpreendeu Deixa pra mim Que eu também Quero saber Um grande Beijo Pra vocês Deixa o like No vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau